Se tu deixa, ah, vou deixar uma casinha pra mim em casa e dê uma merda, tu não tá focado aqui 100%, tu tá focado aqui 80%, digamos, por quê? Porque se, ah, eu volto, tu não, mano, tu tem que correr o risco, correr no risco é 100%, tipo, mano, eu não tenho nada no Brasil, tenho minha família. É, eu posso dizer que, tipo, cara, se eu for pro Brasil hoje, não tenho nada, mas tenho em casa dos meus pais, tudo bem, mas não é meu, e eu não tenho nada, eu não tenho nada, o que eu tinha? Eu tinha um apartamento, tinha um carro, né, o básico ali eu tinha, tinha uma clientela vasta, hoje, graças a Deus, uma galera me chama, assim, pra ir, não tô tendo tempo, focado na Iron Nova, mas, imagina, cara, eu vendi tudo, eu não deixei assim, ah, vou deixar um pedacinho em casa, não tem caso, velho, Não vem achando se que não vai dar certo. Adorei essa, então é, adorei essa, então o cara tem que vir 100%, tem que focar 100%, não vai, ah, se eu deixar, se não der certo, não, tem que dar. Não, não tem que dar, vai dar, não tem, tem que dar, vai dar. Quando eu vim, eu falei, imagina, cara, eu vim com mulher grávida, sem falar inglês, sem falar nada, sem ter nada, num estilo, hoje, hoje, hoje o black and grey, né, que é o estilo realista, assim, hoje tu chuta uma árvore de tatuador, cai 100 que fazem black and grey, hoje tu entra num estúdio, tu vai fazer dinheiro, eu não faço, eu fazia tribal, imagina, tive que criar uma clientela, então hoje a galera, poxa, o Leandro tá com um ano de agenda, ah, foi seis anos, foi difícil, mas eu sempre falando, cara, não vou voltar, velho, nem quando eu saia de casa e via minha mulher na colchão de ar ali, cara, com uns 10 cup noodles em cima da pia, eu falei, velho, voltar, falei, não vou voltar, velho, amanhã eu posso ir de dia pra obra e de noite vou tatuar. E você é um exemplo maravilhoso, porque você não caiu na obra. Não caiu na obra. Porque a maioria da galera que vem, que cai na obra, o cara tá lá no Brasil, trabalha de contador, aí ele chega aqui nos Estados Unidos, vai trabalhar amanhã comigo na obra, eu não vou colocar ele atrás dos outros, vou colocar ele na frente, vai ficar na frente ali, vai fazer o que todos estão fazendo. O cara desiste em uma semana. Então, mas é isso que eu falo, não é que a obra é o bicho de sete cabeças no sentido de tipo, ah, não quero sujar minhas mãos, não, cara, é porque é difícil. Porque é o rabo. A galera não acha que é, ah, mano, porque tem amigo meu que veio, foi pra obra, não durou um mês aí. É aí. É aí.